Arriba! Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que vou? Será que eu quero? Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Para cronar, cronar Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte Acabou o herreira Pintou, virou Varreu minha cabeça Bateu legal Bateu forte Acabou o herreira Pinto o tiro para ver minha cabeça completa Pinto o tiro para ver minha cabeça Por Deus, o que vai ser também a última gala de Lambada E se vira a sentença, votação de a senhora Graciela Alfaro Bom, novamente, bom, felicitaciones Não está a coach em este momento, mas é Vanessa García Milla Estamos falando de uma grande Com uma maravilhosa bailarina de Lambada Não bailas Lambada, não, Sofí? Mas você sacou o passo Ou seja, não é um baile que você faz habitualmente E, sem embargo, o passo o sacaste Que é um, dois, três, patita, um, dois, três, patita E a patita para trás e a patita para trás Ele é que é fantástico, Maxi Não te lo tenho que dizer, vos Vos tenés uma escola de atletas aí E o que sí tenho que destacar É a generosidade de este muchacho Que, de pronto, deixa de fazer coisas Que ele poderia lucirse com uma escapoeira Por aí, enquanto você fica mirando, obviamente E não o faz ao serviço de sua companheira O fizeram muito bem Me encantou esta Lambada É um, dois, três É um, dois, três Senhor, ele mete um, dois Que era assim, as afigas Amor, Maxi Diario Vota o senhor, o senhor Ricardo Foro, voto se quer que você tenha o Ricardo Olá, Sofí, olá, Maxi, olá, Vanessa Isso é Lambada Increíble Increíble corio Espectacularmente bailada por vocês dois Maxi, você é um genio Você fez dois movimentos impecáveis E, Sofí, você está genial Genial com todos os movimentos que existe Super sensual Me diste uma Lambada Perfeita, assim que já vai ser minuto E aí está o voto secreto do senhor Ricardo Foro Que se encamina por Deus Para uma excelente nota Vota o senhor Anígo Alpachano Boa noite, Sofí, Maxi, Vanessa A mim me encantou a corio Me gostou a alegria que tem Samoro sempre em sua carita Houve algumas coisas no final Houve algumas pequenas coisas no final Como te dije, Sinto que te has convertido en uma grande bailarina Houve um, dois desencuentros de uma grande Por isso que não é perfeita, então não é perfecto o puntaje 9, senhores, 26 mil votos para cerrar E a senhora Carmen Barbieri 35 mil votos Segundo puntaje mais alto En la noite de La Lambada Sofí Obrigada, Marcela A verdade é que agradeço ao jurado um monton Estamos super contentos, felizes Le quero agradecer a Diego Janiot Que me polinou E caro de Juan Manuel Polesma Que me maquillou Obrigada, Sofí Obrigada, Maxi Perfecto